Destarte tinha isso. E a senhora também tem. Eu sou uma mulher casada. Eu também pensei nisso. Talvez eu a tenha beijado porque me faz pensar na Destarte. Ou talvez porque não goste de pensar em seu cabelo pendurado no centro de uma tenda de apaches. Mas há muito tempo eu criei uma regra para mim. Deixo que as pessoas façam o que querem fazer. Deixo que as pessoas façam o que querem fazer.